Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador e deu ruim no meu Everdrive perfeito do Sega Saturno E eu vou mostrar pra vocês na prática, eu fiz a última atualização dele e ainda continuou dando errado Então vamos ver se com a nova atualização houve melhorias ou não E esse vídeo tem como oferecimento a Gamescare que entrega o mais alto padrão de qualidade de imagem Eu vou deixar ali o link do cabo escarte da Gamescare na descrição desse vídeo E a gente entrando aqui, ó, o colecionador já tem a atualização do menu em inglês e em português Por que você tá em japonês? Eu não sei, como vocês podem ver, tá atualizado na última versão do dia 11 de 11 de 2023 Pois é, e aí a gente entra aqui, ele tá todo bugado, ele tá todo zoado e tal Vamos testar o jogo que não funcionou na última vez, que era o Asuka 120 Que é um jogo que particularmente eu curto bastante, eu salvei a versão do PC Engine City Round 2 E aí a gente vê que o jogo já entrega sua melhoria, não tem aquela queda de gráfico, ele não tá ruim Ele, ó, agora foi corrigido, era um jogo que não funcionava perfeitamente Até a apresentação tava com a tela toda cagada, toda zoada E a gente entra aqui, ó, olha que legal O menu tá com todos os bonequinhos, tá funcionando perfeitamente Coisa que nas duas últimas atualizações anteriores, ele não tava funcionando Então mostrando um pouquinho dessa gameplay aí E eu apresento pra vocês um card aqui, ó, dos meus últimos vídeos aqui do canal do colecionador Que eu falei sobre a Tectoy Então dá uma conferida aí, que esse vídeo ficou simplesmente sensacional E olha só, os gráficos estão perfeitamente, não tem nenhum tipo de queda de gráfico, tá? Só que o menu ainda tá meio que todo cagado ainda, tá ligado? E eu não esperava isso, mas fazer o que, né? Emoções fortes podemos sentir Colecionador, mostra um outro jogo Vou resetar aqui Tá, resetando ele aqui, né? Ele volta aqui, cabo e scart Esse cabo e scart, ele já é de um outro Esse... Essa imagem na tela é de um outro aparelho que eu tenho que faz a captura, tá? Esse não é o da GameScare, não O cabo é da GameScare, por isso que vocês veem ele em 1080p Acompanhou até agora a dita 1080p Bom, o menu... Quem tem algumas ROMs de Sega Saturno que começa com números e não com letras É... Fala pra mim se fica igual Cara, eu não consegui atualizar, não consegui deixar o menu todo colorido Né? Porque eu vi que tem atualização do menu colorido e tal E aí eu tô nesse prejuízo aqui O próximo jogo que a gente vai testar Era um jogo que não funcionava, travava logo no começo Que é um dos jogos que eu admiro bastante Que é o Bomberman Wars Ele travava logo no começo da apresentação Vamos ver se a gente consegue jogar Caras, o Everdrive do Sega Saturno Por si só, mano, ele tá se apresentando muito bem Ele tá com um desempenho muito legal Mediante essas últimas atualizações Por quê? Porque jogos que não funcionavam Agora estão funcionando Agora começou a passar a funcionar Né? Até aqui ia no... Na penúltima... Na última atualização Na penúltima não ia Então vamos lá, ó Vamos ver Ele dá aquele loading Olha, cara Tá funcionando perfeitamente Olha que legal, mano Esse é o Brasil que eu quero, mano E outra Vai sair mais atualizações Né? O interessante É que a cada atualização que sai Os caras dão uma incrementada Numa coisinha ou outra Né? Então, é... A gente só... A comunidade só tem a ganhar Eu espero que saia várias atualizações Com várias melhorias Correções Até esse Everdrive Se tornar o Everdrive mais top do rolê O Bomberman Wars Ele está funcionando perfeitamente Se você assistiu até agora Põe Favela Venceu no comentário Claro, já aproveitando Se inscrevendo no canal Deixando seu like Que eu vou mostrar pra vocês agora Mais um outro jogo Que não estava funcionando Então, a gente Reseta o Saturno mais uma vez Resetamos Webcam Me obedeça, Webcam Me obedeça, mano Que a galera está se inscrevendo no canal O Saturno entrou aqui Eu vou colocar o jogo Archer Armidin É... Enquanto eu coloco esse jogo Eu vou pedir pra você Eu vou deixar o card pra vocês aqui, ó Deixa eu ver Archer Armidin Ah, lembra que eu falei pra você Que eu ainda estou com o controle de Saturno zoado? Mano, tá foda, mano Deixa eu ver aqui O Jim Minhoca 2 Vamos lá Colocar aqui Vou deixar o card pra vocês acompanharem É... Os últimos vídeos aqui do canal do colecionador Né? Então vai acompanhando Não perde Porque está saindo vídeo Todos os dias aqui no canal do colecionador E Archer Armidin Esse era um jogo Que ele estava travando Não estava funcionando perfeitamente Tá? Né? E... Qual que era o problema? O personagem principal Ele sumia da tela Olha, ó Sumiu o boneco da tela Ó Você pode ver que eu ainda consigo controlar Eu consigo atirar Eu consigo pular Colecionador O que que acontece se você apertar Start? O boneco está ali, ó Se a gente apertar Start Ele está ali Olha lá Vou mostrando pra vocês aqui, ó Devagarzinho Apertando Start várias vezes, ó Ó que da hora, viu? Então, ó É um bug Que o boneco ele desaparece da tela Ele só aparece quando aperta Start Entendeu? Então Estamos lutando pra isso, ó Fazer o que? A música ela continua A música continua atorando Mas É um jogo que não está Funcionando perfeitamente E eu falei no começo do vídeo Que o Everdrive Perfeito do Colecionador Do Sega Saturno Deu ruim E o que que é que deu ruim Dessa vez o colecionador? Bom Vem que eu vou mostrar na tela Eu até agora Eu não sei Quantos jogos foram lançados Oficialmente Para o Sega Saturno Tem Dizem que são Mil e cem Mil e cento e pouquinhos jogos Outros Dois mil e pouco Né? E eu precisava saber Qual que é A quantidade de jogos Do FUN7 original Do Sega Saturno Só que pra gente contar É mais difícil Por que que é mais difícil? Porque na hora que você baixa São vários arquivos Por exemplo Tem jogos que tem CD1, CD2, CD3, CD4 E o céu é o limite Põe CD no comentário Que assim eu vou saber Que você acompanhou o vídeo Até aqui E aí É... Quanto jogos eu consegui baixar? Então vamos contar aqui Ó De 0 a 10 Nós temos 10 aqui Porque o 0 não conta Né? De 11 a 21 aqui Tudo bonitinho Colecionador Quanto jogos tem? Cara Se cada fileira Tem 10 E eu tenho ali Ó Eu tô na aba Número 2 Ó A aba Número 3 A aba Número 4 A aba Número 5 Eu tô com 108 Abas Colecionador O que que você tá fazendo? Eu vou colocar o FUN7 Dentro do Everdrive É... Dentro de um cartão De memória Só que aí acabou Que deu ruim Pai Nós estamos aqui ó Mortal Kombat 2 ali Tudo bonitinho A trilogia Tudo mais Ó Tem 700 800 Até então Esse aqui é um dos Everdrives Mais lotados do Brasil É esse mano Tem todo o FUN7 Né? E a gente quer colocar tudo Porque eu sei que eu não vou jogar tudo Não vou viver pra jogar tudo Mas eu quero ter ele Até porque ele é minha ferramenta de trabalho Eu tô aqui Com 1184 jogos Pai Carai Colecionador Eita cuzão mano Bom E aí o que que deu ruim exatamente? É Porque são 1184 E eu ainda tô na metade da letra S É Aí deu ruim Sabe por que que deu ruim? Por quê? Porque Ainda faltam mais ou menos uns 200 Uns 250 ROMs ainda pra colocar E como eu disse Tem CD1 CD2 Aqui embaixo de mim Aqui ó Tem dois discos Aqui é disco 1 E disco 2 Como o nome é muito grande Esse Everdrive Ele é muito limitado Não dá pra colocar o nome inteiro Por extenso Por enquanto não sai uma atualização Pra você ver o nome inteiro Gigantesco Né? Então a gente vai por isso mesmo Né? Então aqui disco 2 Seria interessante Nesse cartão de 512 GB Meu Eu não colocar os discos 2, 3, 4 Porque esses discos Dificilmente eu vou jogar o jogo E dificilmente eu vou usar o disco 2, 3 e 4 Disco 2, 3 e 4 Cada um tem 500 MB É um giga e meio de prejuízo Pois é Só que aí eu dei andamento nesse cartão Esse aqui é um cartão de 512 GB Só pra você compreender É um cartão de 512 GB Tem 1184 jogos Né? Assim podemos dizer E Faltam 250 E o mais interessante É que Pra colocar o FUN7 do Sega Saturno Isso porque eu não tô falando de hacks Homebrews independentes Até porque eu nem sei se tem Mas eu acredito que tem Se a gente procurar a gente acha Né? Eu precisaria de um cartão de 1 TB E aí Né? Eu vou tirar aqui Eu vou colocar aqui Um cartão de 256 GB Não vai conseguir colocar Webcam Me obedeça ao Webcam Vamos tirar aqui Ó Vamos colocar pra vocês verem Aqui ó Eu vou tirar Ligando o console Tirando aqui E aqui agora eu vou colocar um outro cartão Né? Esse cartão Vai ser tipo o cartão DLC do rolê, mano Acho que deu ruim ali na imagem Confia Acho que deu um tiquezinho aqui na imagem Confia A imagem saiu um pouquinho escura aqui agora, né? Não, mas vai assim mesmo Confia Essa miséria do Do adaptador ali, mano Rapaz Só vamos Ó Apertou aqui, ó Só tem dois jogos Colecionador Mas e aí? Você vai continuar a partir de aqui? Sim, eu vou continuar a partir de aqui Por quê? Porque eu tenho um cartão de Vamos colocar aqui Vamos dar uma executada Só pra vocês verem ele funcionando Tá? É E se eu quiser jogar o outro cartão É Os outros jogos de A a S Eu coloco o outro cartão Esse jogo eu acabei conhecendo ele hoje Porque esse aqui é uma continuação Eu acho que, acredito eu Que é uma continuação do Counter Strike Counter Strike, ó Desert Strike Urban Strike Então É um jogo assim Que você joga com helicóptero E tudo mais Funcionou de primeira Não sei se ele não funcionava antes Mas até então É O Everdrive perfeito Do Sega Saturno Eu não vou conseguir Executar ele Com perfeição Galera Sobre a lista de jogos compatíveis Tem muito jogo Que ainda Não tá funcionando Perfeitamente Tem muito jogo Que deixa a desejar Tá? Ó O jogo tá funcionando aqui Você joga Lembra muito Desert Strike, ó Tem o mesmo esqueminha Mesmo a sujeira Não dá nada Então Eu acho que pra montar Um cartão de Everdrive perfeito É Tem que ser um cartão De 1Tera Um cartão de 1Tera É extremamente caríssimo Inclusive agora Que tem várias taxas aí Pra você pagar extra Então Tinha uma galera Que já tinha pedido Pra mim fazer um Everdrive Do perfeito Do cartão De Everdrive Perfeito do Saturno Não vai rolar Por quê? Porque os arquivos São muito grandes Preciso de um cartão Muito grande E o preço Pra mim vender Também vai sair caro Porque um cartão De 1Tera Ele não sai Com menos de 500 contos Então O céu é o limite Mas a gente tentou As próximas atualizações Que sair do Saturno Eu vou estar trazendo Pra vocês aqui Claro Se alguém souber Como que faz Pra deixar o menu Colorido E se alguém souber Como é que faz Também Pra mim deixar Em português Mesmo Eu estando Na última atualização Põe pra mim No comentário Porque eu tô tendo Esse tipo de dificuldade Eu já atualizei Na última versão E o menu Fica tudo em chinês Se você Assistiu esse vídeo Até agora Digita pra mim A palavra Saturno No comentário Eu vou deixar Um like No coraçãozinho Beleza galera? Tamo junto Muito obrigado Últimos vídeos Cards na tela Deus abençoe É nóis